Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL altetino Tchau. 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 Tu m'as demie pantoumé. Tcha. ø C'est pas bon. Et ce tu mouer la nuit. Et je remercie drape. T'as un honneur profit? Au revoir. D'ailleurs il y a du.' Fique à você! Eu não sei que você está me ajudando. Ela está a me conduzindo! Ela está me chamando de cara a mim. Ela é uma pessoa que eu não soupe, senão para pra uma casa. Ela está me chamando! Ela está me chamando. Ela está me chamando. Você está me chamando de cara que eu venia para fazer isso. Você está me chamando de cara. Ela está te chamando de cara. ele vai descalhar nós diferentes é uma coisa, não é um aluno que não é um aluno é uma coisa é uma coisa é uma coisa Ei, nãoして. A minha carona virou tudo. Não sei. Eu não estou fazendo isso. Você vai fazendo isso. Quando você akhirrecht, você vai fazer isso. Pelo barato, você não sabe nem a pena. Boa noite. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não. Não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. 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 Não, 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 não. 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 Não.